e vamos começar com o clube da luta beleza começar com o clube da luta a fim de começar na porradaria mesmo olha isso olha a mensagem no meio do campo aqui ó prepare-se é a hora do sacode não vale porrada não cara não vale arma não não vale arma não tem os caras tirando aqui velho meu deus do céu no chão pode não ninguém atira em ninguém ninguém atira em ninguém ninguém atira em ninguém só porrada eu vou faltar eu vou faltar eu vou faltar vou começar a faltar chega de fugir ai não vou faltar não não vou faltar não não vou faltar cagão sem exceção ai 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 vou morrer ai vou morrer sai 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 mano tinha que cair num lugar mais tinha que cair num lugar mais estreito saco caralho cara vai ter um quadrinho era o c caralho não pode atirar não puta que pariu o cara me matou na coronhada mano tem uns doente aqui que não sabe nossa senhora velho eu tô brabo mano tem que tirar os cara da da partida vem no soco vem vem no soco vem vem no soco vem 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 no soco vem ai carai se matou que bonito aí é foda hein vou voltar pro estádio velho porra mano mano tem que ser num lugar pequenininho velho o estádio tá grande o estádio tá grande velho 50 cara dentro do estádio tem que ser prisão né geral dentro da prisão assim ó olha 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 a fight aqui três cara o louco mano ai ai sai 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 vou trollar alguém calma ai vou tretar aqui ó vem no soco carai venha 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 não fuja não fuja não fuja ae porra bora 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 opa olha o cara não mano quem que esse quem que esse doidão metralhando os outros aqui nunca nem vi ah não véi puta que pariu oh eu vou falar um negócio pra vocês brasileiro não sabe seguir regra né mano tá todo mundo no soco o cara vem de doze metralhadora mano aí é foda viu sotar aí você estragou a brincadeira de todo mundo mano torre de comando rapaziada torre de comando hein torre de comando geral na torre de comando guys olha isso olha isso aqui mano caralho olha o tanto de gente velho nossa senhora olha olha isso cara nossa senhora já avisei que vai da merda isso nossa senhora meu deus vai ser como essa briga eita porra caralho caralho olha a porrada mano meu deus olha o gelar se matando mano os caras ta morrendo instantâneo aqui velho caralho caralho ai ai sai sai mano mano do céu vou tentar ficar vivo aqui vou tentar ficar vivo aqui velho não sei se da ai 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 morreu todo não eu tirei sem querer foi mal ronde nele tava pôndo escudo caralho mano mano parecendo umas formiguinhas assim ó em geral sendo deletado tá 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 o lagão no soco uai uai ai e ai mano ora no soco no soco ai bora bora ai 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 bora não bora não bora não bora não queira bora não bora não vou perder mano vou perder mano eu vou ganhar eu vou ganhar o cara é foda patroa eu ganhei na bandeira mano Nossa, pra eu chegar na torre agora, velho Vai ser canseira Eu acho que esse aqui não vai chegar lá, não Ô, tira em mim não, caralho Vou chegar lá pra fight final, ó Tem 22 vivos ainda Tem que chegar as galera aqui, ó Tem uns caras de carro ali embaixo, né? Caminhão Ai, que burrito O cara errou, mano Caralho, vem pra fight nós três aqui agora Fight final Tô na torre Foda que eu tô sem... Não, junta em mim não Junta em mim não Junta em mim não Eu tô sem shield, velho E aí, quem vai bater e quem primeiro? Quem que vai bater e quem primeiro? Eu tô em desvantagem fodido aqui, mano Ó, tem mais um vindo pra fight ali Eita, começou, 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 começou Vai tranquilo, vai tranquilo Vai, caralho Sai, 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 sai Vem, 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 vem A fight final Vem aqui, porra Eu tô, eu tô Ai, caralho É isso, é isso, é isso Não, 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 não Não, não Sai, sai Deixa eu rilar, deixa eu rilar Ih, o cara errou, mano Tem uns caras aqui embaixo que eles erraram, velho Quando acabar aqui em cima eu não tenho que descer É claro Ixi, tem mais um, tem mais um vindo, tem mais um vindo Errou também Mas é burro Ai, caralho, não, não Olha a estratégia dele Ele sobe ali, mano Nó Ô, o Venom, estratégia, mano O Venom, estratégia O cara tava lá em cima Eu fui subir e tomei Tomei um jab de esquerda O cara tryhardou na porrada, o Venom Tryhardou na porrada 9 mil de QI, mano Vai ter que descer, hein, Venom Não tem mais ninguém em cima Tem uns caras embaixo, só Vai, quem tiver sobrando agora Sobe o elevador e Não vale marcar o elevador, hein Ó o Venom Ixi, Maria Vai morrer o Venom Nó Tomou pro Japolino 2K Faz a fight lá no elevador Lá em cima Lá em cima no elevador Japolino camper Uma kill Tadinho do Japolino, porra Ó, a fight final Vai ser aqui no topo, hein No elevador Vamos ver quem que vai ser O verdadeiro Street Fighter É, os caras Nossa, quase, hein, Japolino Quase é vai de berço, mano Errou o soco ali, já era Alan Foda 2 mil de QI, o Alan Foda Alan Foda, 2 mil de QI É o cara que apelou Nooo, ele mandou ataque aéreo em cima da torre? Aham, foi esse E matou geral Aham Ah não, Alan Foda E aí mexeu com a galera Porra, Alan Foda Aí você trolou nós, hein Aí você Aí você trolou nós, hein, Alan Mandou um ataque aéreo, mano Cadê o último? A fight é no topo do elevador, mano Cadê o último, cara? Não sei Ele me matou de arma no Gulag na passada Alan Foda Você tá trolando, hein, Alan Foda Mano, quero saber Eita, porra E aí? Onde que o último tava? Não sei O Alan Foda não aguentou a pressão Se jogou O cara se matou, mano Caralho, mano Mano, eu gostei Eu gostei, eu gostei Ele se arrependeu dos seus atos É verdade Eu gostei Mano, personalizada de zoeira é muito melhor, véi Nossa, é muito mais massa, saca Outro Outro Obrigado.